Agora, você repara que eu não falei fazer amor, eu não falei transar, eu não falei fazer nheco-nheco, eu falei fuder. Mas eu não quero um de cada vez, eu quero todos ao mesmo tempo, eu quero levar surra de piroca até semana que vem, eu quero ficar com o queixo pra dentro, que nem Noel Rosa, sabe, de tanto levar saco aqui no queixo sem conseguir falar. Eu quero tudo de luz acesa, porque eu quero ver aquele banho de sêmen. Sêmen é o caralho, né Maraberto? É porra, né, banho de porra mesmo, sabe? Porque embaixo do chuveiro a gente fode, fode. Embaixo do chuveiro a gente fode, fode. Eu vou querer que me chamem de putinha, de vaca, de vadia, de cachorro e depois de putinha de novo, enfim, pra terminar com tudo isso, eu vou esmerilhar a chapeleta de geral pra limpar a bagunça. Vi de calça de chute, eu só não vi ela peladona. Então toma gatona, toma, toma, vai, toma. Toma gatona, toma, toma, vai, toma. Vi de calça de chute, eu só não vi ela peladona. Então toma gatona, toma, toma, vai, toma. Toma gatona, toma, toma, vai, toma. No dia seguinte eu vou acordar puída, assada, que nem um fantoche, velho. O bicaralho é terrorista, tamo junto, tá ligado?